Uma Folha Qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim, Estambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a igreirar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, dependo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois com vida Grir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá, o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha